Aham Aham Uau, que entrada triunfal, não é mesmo? Propaganda de shampoo Galera, Sanji tá de volta no canal aí depois de milhares de tempos, tá? Nossa, passou muito tempo, inclusive acabamos de gravar um draft que saiu hoje mais tarde, então fica ligado, tá? Foi a volta da treinadora, a treinadora voltou, é oficial, é real oficial, tá? A treinadora está de volta Treinadora que se chama? Sanjiola Adorei Para mais informações, hoje no draft mais tarde, tá? Bota aí na agenda para você não perder Bom, uma das novidades desse FIFA, dona treinadora Sanjiola, é que agora a gente tem times femininos, mas não só isso, né? Temos ligas, então por exemplo, aqui na Inglaterra, se liga Aqui na Inglaterra? Aqui, aqui Aqui na Inglaterra Aqui é Canadá É, lá, lá o campeonato, tem agora o campeonato oficial da Inglaterra Tá bom Então por exemplo, tem os times licenciados aqui Chelsea Chelsea, ó, todos E também tem da França Então tem o campeonato francês e o campeonato inglês Tá E como é a volta da treinadora, eu pensei, vamos fazer um desafio do futebol feminino, né? Eu e ela jogando juntos contra a inteligência artificial Por que não, né? Por que não? Porque eu não sei jogar Mas eu tô aqui pra te dar um suporte, eu sou pró, entendeu? Toda vez que a gente joga esse negócio aí, eu não... dá é bom Primeira coisa que eu quero saber da treinadora Qual liga você quer? Francesa ou inglesa? Acho que, ó, eu vou escolher a inglesa porque eu acho que dá mais moral Tá Tá Beleza Mas se fosse pra eu viajar entre Inglaterra e França, eu acho que eu iria pra França Por quê? Por causa da Disney Deve ser isso É Então pronto, já acertei aqui o primeiro Ah, eu gosto de croissant também Então é isso, e Nutella? E Nutella E Kinder? E Kinder Tá, então, mas agora é Inglaterra Mas Kinder não é na França não, tá? É na Itália? Acho que é Alemanha, se não me engano É Alemanha? É, porque Kinder, se não me engano, é criança em alemão Alguma coisa assim Aonde que a gente tá indo nessa conversa? Tá Vamos voltar aqui no time Qual o time que tu quer escolher aqui da Inglaterra, tá? Tá, vai passando, vai passando Tem o City, tem o United O melhor que eu vi aqui parece ser o Arsenal, olha só Tem 81, 87, 81 Ah, tem um numerozinho aí, entendi Tem Esse aqui é o Aston Villa, time do Douglas, Luiz e do Coutinho Mas aí acabou de me influenciar, porque eu vou querer o melhor, o mais bravo O Chelsea também, ó, é bom Inclusive, a Kerr, que é a jogadora do Chelsea Ela é a jogadora Que é a namorada do canadense, do Davi? Não, essa joga no PSG Ah, tá E é Davis, não é Davi Mas enfim, ela é a capa do jogo e ela é do Chelsea Mas em pouco de Davis, é Davi Então tá tudo certo Ah, eu quero aí que tá na capa então Então vamos pegar aqui o Chelsea Braba Contra quem? Aí bota o time mereca, né? Mereca? Não Botar um time bom, tem que ser um... Não, o Chelsea, pô, esse me quebra que eu não sei jogar Não, mas eu tô jogando, esqueceu? Vamos jogar junto Ai, ai, ai Qual uniforme tu quer? Ai, que bonitinha Ai, esse 3, putz, esqueci que é... Tu não gosta do 3, né? Não, é, esse negócio que a gente tinha o Chelsea fez aqui, eu não gostei A publicidade É, é uma publicidade esse 3? É uma publicidade, pô, é uma empresa É uma empresa de... Acheleleca Modem, não sei Qual, qual tu quer? Acho que é a clássica azulzinha, né? Azulzinha e o Arsenal Eu tenho uma dessa É, é uma dessa aí Dessa que? Ah, a pretinha, a pretinha Acho massa Respeita, hein Deixa eu ver se... Ó, tá aqui a... Olha só a classificação geral dela Oitenta, noventa e três É Ela é muito boa, sério, ela joga muito O time do Chelsea tem um timão, né? Olha quem tá aqui Eu? Não, olha o nome dela Kirby Kirby Awww O Kirby é meu personagem Cara, que tática estranha é essa, velho? Na moral Botchanana Ó, eu vou tirar a James aqui Porque ela tem... Eu não dou o nome de James Também, também Ela tem 73 só Ah, tá E aí eu vou botar a Harder Tá bom A Harder vai jogar lá Ela vai chegar forte É, ela é Harder E esse aqui, ó Ela é da Inglaterra e o sobrenome é Inglaterra? Então, eu não sei se ela é da Inglaterra Se o sobrenome é Não, uma curiosidade Posso falar uma curiosidade? Pode Quando a gente tava fazendo nossa conta bancária aqui no Canadá A gente tinha acabado de chegar no Canadá A gente tava no banco Daí a moça que tava atendendo a gente Pegou o nosso passaporte E criou a conta do Lucas Como Lucas Brasileiro Ela botou meu sobrenome Brasileiro É Ficou Lucas Ela, em algum momento ali Ela olhou e falou assim Ah, Brasileiro é o sobrenome dele É, ela pensou E a gente, pô A gente não sabia Deu um monte de problema Mas, enfim Às vezes foi isso que aconteceu aí com a Inglaterra Registrar o nome dela errado É Não é possível que ela mora na Inglaterra O nome da Inglaterra Vou pesquisar isso depois Depois pesquisa Tá bom Tô falando muito, né Não, tá tudo bem É a Sanjola Deixa eu botar aqui Cinco minutinhos Não vou botar lendário Que vai ficar muito difícil Eu vou botar Menos Profissional Acho que é o primeiro desafio dela Depois de anos No FIFA aqui Pô, profissional é difícil, Lucas É, profissional é difícil Não tem como botar easy? Não, vamos profissional Ele confia muito no taco dele Eu confio É taco, no caso é controle, né? Ó, a gente tá jogando o FIFA 23 Então vai vendo aí os gráficos mudarem É bolinha massa, né? É, e ela é própria pro futebol feminino Própria que eu digo o design dela Ah, então tipo, o homem não mete a bola nessa bola Não, mas é... É bola de mulher Não Não é de mulher Eu acho que é o mesmo material O mesmo peso e tudo O que muda é o desenho dela Então já tá falando É, o desenho é do campeonato feminino Bola de mulher Bola de mulher Tá Peraí que já confundi aqui Tu é o azul, tá? Ah, por que que você não falou? Peraí que troca aqui Pá, pá, pá Peraí, eu não sei o meu azul não troca Calma, tá aí Eu vou tocar a bola pra ti Não toca Não toca Ah lá, a merda que você fez Boa, mandou bem Desculpa Vai, é tua, é tua, é tua Ô, editor, bota um pi aí que eu falei Merda Duas vezes agora O que que tu tá achando do FIFA Nesses 5 segundos de jogo? Calma, não sei Não sei apertar Tu tá achando que a câmera tá longe? Tô, tô, tô Foi você que botou isso aqui? Tá, pera Vamos botar uma câmera mais perto Tudo pra A satisfação Ter a melhor performance possível Da treinadora Não, deixa assim, deixa assim Não, não, vamos botar Não, se você gosta assim Não, não, o pessoal gosta de outra câmera Tá bom Preparada? Tá Tu é azulzinho, tá? Tá Aí eu posso dar-lhe nela Pode dar-lhe nela Vai dar-lhe nela Pô, mas eu dei nela Eu apertei o carrinho nela direto aqui O triângulo que você falou Olha lá Que eu falei pra você Pra não botar profissional Você botou Desculpa de novo Bota um pi aqui Claramente Enferrujada, né? Claramente Eu joguei muito no passado Exato Tá bom Vamos lá Não joga pra mim Devagarinho Vai devagarinho Isso, ó Não, tu tem que passar no X Olha, você falou que o quadrado aqui era o passe Não, o quadrado chuta Tá bom Já vai fazer outro gol Não, calma Pai tá aqui Pai tá aqui É, se garante Se garante Vai Se garante Olha pro controle Eu vou falar uma novidade pra gente que tem nesse FIFA Se liga, ó Opa, ó Mas peraí Sacanagem Pô, Lucas Se garante Mas só Não, foi falta ali, pô Vai, carrinho Vai, carrinho Calma que eu tô aqui Calma que eu tô aqui Carrinho, carrinho Carrinho, carrinho Carrinho Calma que eu tô aqui Calma que eu tô aqui Boa Vai, braba Vai Tá contigo É X que passa X que passa Ah, mandou bem Mandou bem Aí, ó Pai tá aqui Tô falando Pata um, pata um Pata um É, o pai mandou pra lugar nenhum Não, mandei pra ti Passa no X Ah, Sandra Culpa tua Ô, Lucas Você ficou Ó, vamos concordar Você passou pra mulher Que tava super marcada Mas vamos concordar Que era fazer um passo fácil Devolver pro goleiro Eu tenho que olhar pro botão Antes de coisa Calma que dá tempo Vai Tá bom Passa e fácil, Sandra Passa Pô Vai, ó Ó, ó, ó Profissional Boa Vai Vai, braba Vai que é braba Nem sei o que tá Que bolão, hein Que bolão, hein Vai o número que eu aperto Que número É cruza Bola, 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 bola Tá vendo Tu não sabe fazer gol Calma, eu tô aqui Peguei, peguei Pegou, pegou Aí, ó Que bolão, hein Foi bom Tu driblou legal ali, né Mas eu só sei Vai, só chuta Faz gol Eu quis dar um chute novo Aí eu errei É um power shot É um chute mais forte Olha lá Eu me garanto Que eu confio no meu controle Não, a jogadora que errou Eu fiz certo Eu chutei certo O jogador ali que errou Aí, ó Mais uma bola açucarada Você viu o que a minha boneca fez? Vi, ela errou o lance ali Não tem que botar replay? Passou errado, não Não, ela fez um mortal ali Sandra, a gente tá dominando a partida Vamos fazer um golzinho agora? X Isso Passar pra ti, hein Quadrado Quadrado Ai, quase Eu fui no quadrado Não, mandou bem, mandou bem A bicha não correu? Calma que eu tô aqui Papai tá aqui Boa Calma que eu tô aqui Calma, calma, calma Aí, ó Pode vir, pode vir, ó Aí, ó Joga muito ou não joga? Não sei o que você tá fazendo O gol pro outro lado Boa bola É, boa bola Vai Vai Corre e aperta quadrado Isso Mas era mais perto, né Tu tava longe pra caramba, né Tu tava com medo de impedir Não, tu não tava impedido Quando eu fiz o passo Eu já não tava impedido Eu nunca sei A gente tá melhor Tá Tá melhor, mas por que a gente tá perdendo? Não, porque O início foi horrível Mais uma vez eu salvando aqui atrás É, mas você viu o toquezinho de brada Boa bola É, boa bola Aí, vai, corre, corre Corre Como é que corre? Lá em cima Aí, não foi falta isso aí? Foi falta, foi falta O juiz não marca por quê? Porque é safado Não tem juiz no jogo de mulher? Vai, tem Ah X, X Ah, Luísa É o nome da minha jogadora Ai, ai, ai Ai Aqui Pera Tô lá, tô lá Mano bem Mas foi quadrado Foi sem querer, foi quadrado Pô, foi falta isso aí, mano Não sei o que tá acontecendo aqui, não Então tão roubando o jogo da gente É o mesmo o juiz lá do Vasco, foi isso aí? É Joga contra o Vasco Caramba Oh Sai fora Foi nada Que mentira Que mentira Não, sério, 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 sério Vou falar nada Não Não aperta nenhum botão pra gente ver o replay Não aperta nenhum botão pra gente ver o replay Vamos ver Gente Tem que ir na bola Olha lá Completamente na bola Mano Eu não vi a pele dela A bola foi pro lado Qual é que não foi pro lado? Ah Pô, mano Que juiz caseiro, safado E a gente tá jogando em casa Ih, foi pênalti Lógico que foi Foi dentro da área, Lucas Você não sabe o que é pênalti Volta aí Que eu não queria ser goleira, não Não tem como voltar 3x0 Situação tá feia, gente Ai, ai Boa Ah, não foi ruim, não Pô, agora Vou te falar Esse pênalti aí Fiquei até desanimado Porque foi roubado demais Ah, agora você tá desanimado Depois de O terceiro gol Não, a gente tava A gente tava jogando bem, pô Não tamo, Lucas Não tamo Mais uma bola roubada aqui, ó Cara, se contar os armas que eu fiz nesse jogo Ó, eu vou correr aqui, ó Ó Vou passar Quadrado, quadrado, quadrado Quadrágua Quadrágua Ai, que difícil, Lucas É muito difícil Não dá pra jogar, gente Não dá Mas quem tu achou do fufu novo? Calma, eu vou dar meu parecer quando acabar o jogo Tá Boa Sem brincadeira, né? Não mandei pra ninguém Não, então Sem brincadeira O voadora Calma, calma, vou chegar Vou chegar Esquece Esquece Como é que corre mesmo, Lucas? Acabou o jogo Primeiro tempo Corre aqui, ó Ah, agora você fala que eu corre aqui Ué, tem que saber Eu tava passando de bonequinho aqui Não, bonequinho aqui, ó Passando como? Passando o triângulozinho Ah, tá É isso mesmo Eu vou debilar todo mundo pra fazer o gol, tá? Tá Era isso que eu esperava quando você falou que se garante Mas, ó Ó, isso é a falta Pra mim isso é a falta Foi muita falta, a gente não deu Quadrado Ai, mandou bem Por que a bola não foi no meio, né? Tinha uma jogadora ali chegando no meio Minha bonequinha no quadrado Bolão Bolão, 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 bolão Peraí, eu perdi o quadrado Não, ela tem que apertar mais, né? Apertou fraquinho Ela tem que apertar forte? É, não tão forte nem tão fraco Passa X, X, X Não, X Lucas, eu apertei Só tenho que olhar Aí X, boa Só faz um gol, só faz um gol Um gol, um gol Um, um Baixa aqui, baixa aqui Massa que controle treme, né? É, então O controle não tremeia antes, eu acho Acho que tremeia Ah, tá Talvez não quando tu parou de jogar, né? Porque faz muito tempo Não, é porque também não fazia nunca gol, então É uma possibilidade Golaço, né? Ó lá, ó lá, ó lá Esse gol eu merecia três pontos Vai, Kirby É a Kirby Ô, mano Como é que pode a jogadora correr mais com a Kirby? Aqui, ó Tô aqui Boa Nem tão boa assim Vai, é tua Lucas, vai Eu peço pra ele não vai Tem que ir Tem que ir em cima dela Tira, Lucas Não, calma Se eu for Tinha outra mulher sozinha ali no meio Aí eu faço como? X? Boa Vai, vai Só vai Só vai, só vai Só vai Ô, foi falta, né? Foi forte Foi forte Na bola é nossa Na bola é nossa O que que eu faço? Aí Aí, ó Só faz, só faz, só faz X X Olha lá, olha lá, olha lá Esse profissional aí Calma, tá comigo Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Vai, 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 vai X Quadrado X, quadrado Foi Ai, pior que a jogada foi boa Poxa Bom bola Bom bola, bom bola, bom bola, bom bola Vai, chuta, chuta, chuta Vamos Que coisa linda Que coisa linda Olha lá, olha lá Caraca, olha, olha Acho que esse gol foi uma bonita Porque eu enganei todo mundo Todo mundo achou que ia pra lá Não, não foi mais bonito que o meu Foi mais bonito Não, foi mais bonito Foi mais bonito Nossa, mas deu até um calor aqui, velho Tá, tá tudo molhado Tô apertando Ó, 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 ó Ei, ei, ei Eu tô jogando todos os botões do controle Que bolão, Sandra Segura, segura, segura Vamos pro empate, vamos pro empate Vem, vem, só vai, só vai Ah, vai, 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 vai pra mim Vai, chega, 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 chega Chega, chega, chega Ai, conseguiu tirar Vai, 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 vai Calma Vai, gás, vai, gás Fogás, fogás Boa Vai, vai, vai Vai que é gol, vai que é gol Quadrado Chuta Ah, de acordo mais Nunca, eu não sei Eu boto no quadrado Não funciona Vai que é tua Sai fora Ai, pensei que tu ia na bola Foi, saiu Não Cuidado, cuidado Não Pô, outro lado Calma, calma Vai dar tudo certo Respira A gente vai fazer o gol no contra-ataque Vou tirar aqui Boa Corre, galera, corre Fecha Ah, não A gente deu o pênalti Ah, por quê? Porque eu cheguei atrasado ali Pô, mas esse aí foi pênalti Tudo bem, mas que raiva, mano O outro não foi Eu não entendi nada Olha lá, olha lá Ela chutou lá Eu cheguei indo por trás ali, ó Pô, eu tava na esperança de empatar Essa daí ataca É tu que defende Aqui, ó Escolhe o lado aqui Vamos lá, vai pegar, vai pegar Ai, quase Se eu ficasse parado, eu pegava Pois é Por que que não ficou parada? Porque você falou Vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado Olha o Liro Mandando Que Liro Tirou o Liro Pô, agora jogou um balde de água fria gigantesco na gente Acabou, eu fiz gol Não, dá pra ter ganho esse jogo aqui Olha aí, mano Tão chegando pesado A gente não marca nada Vai, 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 vai Ah, mano Eu jurava que a gente fosse empatar Calma, calma, filho Não tá acabando Falta um minuto Não, Sandra O que eu tô fazendo? Não sabia que eu tava no gol Tu é goleira às vezes Ah, já era Vai, 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 vai Só vai, só vai, só vai Só vai, só vai Joga, joga, joga Vai, vai, vai Vai pra frente Péssimo chute Péssimo chute Ele é a bola da minha mão Salvei, salvei Aqui, ó Ali, ali gostoso Ó, um golzinho Ó, você perdeu esse gol Era o gol de empate, mano Era o gol de empate Se não fosse aquele pênalti safado lá do começo Lá do começo Cara, pelo meu gol Já valeu o jogo inteiro Acabou Acabou Foi roubado Tá, foi bem roubado Porque aquele pênalti Primeiro pênalti não foi pênalti Eu acertei a bola E aí depois o jogador Encostou na minha perna ali Caiu O outro pênalti foi pênalti Mas primeiro não foi Era pra ter sido 3x3 E a prorrogação a gente ganhava Eu nem sei o que aconteceu Só fiquei apertando os botões Tic, 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 tic Fiz gol Fiquei feliz Quais são os meus pareceres Sobre o FIFA novo Aparentemente Parece que tá mais bonito Aqui ó A pele das meninas Tá até suada, tá ligado É Parece que tá mais bonito Tá mais brilhoso Tá mais viscoso Agora Em questão de jogabilidade Eu não sei como Eu posso passar um feedback Sobre isso Porque eu sou ruim Eu sou ruim Eu não entendo de futebol Não sei jogar Mas É isso aí Gostou? No final das contas Ah, adorei o controle tremendo Galera Eu quero saber de vocês Se tem algum vídeo que vocês queiram ver com a Sanji Pera aí Sanjola Sanjola Nossa treinadora Comenta aí Tá Porque a gente pode fazer pra vocês Outra coisa A gente gravou o draft Como eu já falei Vai sair hoje Então tem um retorno da treinadora no draft Hoje mais tarde E eu tenho uma notícia muito boa pra vocês Pode ser que em algum momento Em algum dia Apareça um vídeo no Sucos Unido A gente não tem gravado, galera Mas um dia sai Verdade A gente tem um canal de vlog E tá parado Pra quem não sabe Mas tudo bem Porque temos Instagram E atualizamos nossos dias lá Às vezes É, mas É isso O importante é que você diga aqui nos comentários O que você quer que eu faça no próximo vídeo Se você quer que eu volte, né? Porque também tem gente ali que É, vai falar Nossa, mano O que aconteceu? Nossa, estragou o canal É isso, rapaziada Valeu aí pra quem assistiu Tamo junto E tchau